A Muita Pela 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 Pela A Muita Pela Pela A Muita Pela 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 A Muita Pela 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 A Muita Pela Pela A Muita Pela 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 A Muita Pela Pela A Muita Pela 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 A Muita Pela 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 P E aí e se jogou na terra Am gásito um sfârstit Visão ministro plinit Inima a se fica É trânghão, o que a m'a asteca Acum viação é trânghão, a minha vida Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.